Tô aqui pra mais um vídeo e hoje galera nós estamos aqui para mais uma partida de pirâmide galera Mas hoje nós estamos aqui com o tema de armas do futuro Então pra quem não conhece vai tá passando as regras de pirâmide aí pra vocês agora Bem-vindos à pirâmide Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a pirâmide As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens Chegando na pirâmide deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado Você deverá levá-lo para a sua casa correspondente Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos Beleza gente, dita as regras, vamos decidir quais são os times né Mas antes disso eu preciso mostrar a coisinha pra vocês Mostrar o que? O que você quer mostrar aqui? Gol! Eu achei irmão da minha segunda face! Estamos de mão! Pior que a cara é igual dos dois gente, que horror Gente, esse aqui ó, é o Luke tá, é o Luke e o Pedro São duas coisas horrorosas, mas enfim O Luke tá com essa skin feia de noob porque o último pirâmide foi ele que perdeu Perdeu e tem que usar a skin que a galera escolhe Então a galera é o seguinte, vocês vêm quem vai perder essa pirâmide aqui Quem perder vocês já podem, sabe, decidir quais são as skins que ele vai usar, entendeu? Então se o Pedro perder, você escolhe, se eu perder, você escolhe, se o Luke perder, você escolhe Eu nunca perdi, graças a Deus né, eu sempre fiquei em segundo total e em primeiro Ainda né? Vamos fazer perder, Luke, vamos fazer perder É hoje, hoje é dia Tá, beleza, eu vou dar um Game Mode Zero aqui Eita, não deu Game Mode Zero Game... Oh meu Deus do céu, eu tô com dificuldade pra fazer Game Mode Zero Game Mode Zero Aí, beleza, vamos sortear os times né galera Eu vou apertar o meu aqui com licença, é 1, 2, 3 e... Vermelho! Eu adeiro, ai que ódio, amarelo, eu quero trocar Gente, eu tô de azul Quer trocar, Pedro Quer trocar Não, vai fora, Luke, vamos, vamos Olha, eu vou abrir o exceção, sabe por quê gente? Porque nós estamos na 1.12.2 e o amarelo é muito bonito, dá o amarelo Muito bom, olha só gente, esse amarelo é muito mais bonito, muito mais vívido Mas é que tá, quando eu falar já Ah não, eu não peguei meus itens, caramba gente, ó Os nossos itens hoje aqui vai ser itens do futuro, entendeu? São armaduras do futuro, várias armas top, gente Esse mod é muito bom, muito bom, não queria falar nada pra vocês Deixa eu só colocar minha armadura linda, de bonita, maravilhosa Essa armadura, gente, eu acho que ela dá speed pra gente, viu? Então fiquem muito espertos, deixa eu ver que arma que eu vou colocar em primeiro A arma é muito boa Eita, tem uma mirona Ei, que que é isso, gente? Olha, Luke, parece tirar, Luke Eu nada Olha que bonito Olha isso, olha isso Não usa isso, Luke Não! Ai, vai, 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 vai Eita, quebrou tudo Eu vou dar spawn punch aqui, senão eu vou bugar Ah, pelo amor de Deus, pera aí, gente Spawn punch, Jesus amado Chega, aqui não É um É dois, é três Valeu! Aê! Não valeu O Pedro já tava aqui embaixo Pedro, volta tudo Ah, eu vou matar o Pedro Volta tudo Pedro Eu tinha caído Você tinha me explodido o spawn ali Você está... Nossa, essa arma é muito forte Olha isso! Eita! Explodiu tudo! Muito bom O que que é isso, gente? É muito forte essa arma, gente Cadê o Pedro? Oi, Pedro O que que é isso, velho? Essa arma é muito forte, mano Calma O que que tropa, Koko? Até que ela não tropou nada Então, eu tenho que ver Você tem que matar ele manualmente Pera aí, vai É, tem que matar manualmente Vai, vai É horrível bater no ponto 12, gente Ah, é É muito ruim bater no ponto 12, velho Ah, ele troca sim Olha aqui, ó Tô vendo que ele tropou um explosivo Ah, muito obrigado Ah, isso que ele tropa Ah, eu peguei Eu tô com dois Eu tô com dois Vou ter que jogar um fora Ah, então todo mundo vai ter um Joga na lava Joga na lava Ai, meu Deus Vambora, vambora, vambora Eita, o Pedro tá ali Sai fora, Koko Sai fora Eita, bexiga, Pedro Gente, é muito forte essa arma, velho Olha isso, bicho Eu penso que eu vou tudo com Eu sai fora Eita, tem um raio verde aqui Sai de mim Olha o Pedro ali Ai, carrega Carrega Sai, Pedro Caraca, Luke Ele tá atirando em você Sai, Koko Sai Eu sou vesgo Ai, pera, pera, Pedro Não, 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 não Atirei Sai, Koko Não Ai, não, não, não Ai, ferrou Não Muito bom Gente, ó Agora o esquema é pegar bloco aqui Porque o negócio é doido, entendeu Ai, meu Deus Pega bloco, pega bloco Ah, eu gostei, Koko Agora não é mais aranha Aranha não É areia Verdade É areia normal Bloco Ai, caramba Ai, tá travando tudo, Berg Meu Deus do céu Gente, tá competindo O negócio tá ficando doido Porque todo mundo tá levando um aqui O negócio tá doido, doido, doido Olha só Caraca, eu vou fazer um túnel Dentro aqui do bloco Porque eu tô fazendo a mesma coisa Olha O coisa já passou Cadê ele? Vai, vai, vai Sai, Pedro Sai Ai, meu Deus Sai 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 Calma, vamos 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 Aí o que eu tô indo O que eu tô indo Foi Foi Não Não vai dar 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 Não, não, não Não Sai, Pedro Ah, atrapalha o Pedro aí também, gente. Que raiva, velho. Não acredito. Eu adoro isso. Eu vou morrer antes. Eu vou morrer antes. Que ódio do Pedro. O Pedro me atrapalhou bem no último instante, Pedro. Você não sabe o que te aguarda. Olha a destruição que essas armas fazem, gente. É muito forte essas armas. Meu Deus do céu. Pedro, o Pedro tá quebrando minha ponte, Cole. Como é que eu passo? Como é que eu passo agora, gente? O Pedro está roubando. Não, eu estou roubando. Estou fazendo estratégias. Ah, gente, eu não sei. Cadê? Ah, é aqui, ó. Muito bom. Já fiz a passagem aqui secretíssima. A gente nem precisa... Ai, Cole! Gente, com o olho vermelho. Mata, tira ou não tira? Não! Uma arma! Muito bom, gente. Eu quero ver na hora que essa arma acabar. Cole, eu volto no dificulte. Vai explodir tudo aqui, Cole. Ai, dá dificulte, então. Vai. Ai, dificulte. Doutor V7 aí, Luke. Tô perto. Vai. Beleza, beleza. Calma. Ó, o Pão tá passando, Luke. Eu acho melhor você impedir ele, hein. Ah, mas eu tô tentando pegar aqui o negócio também, Pedro. Calma aí que tem alguém aqui no... Alô. Tirei alguém aqui. Olá, Pedro. Uhuhuhuhu! Entreguei! Muito bom, gente! Eu não falei pra vocês, gente, mas quem tá lá no meio é o Exterminador do Futuro. Nós temos que derrotar ele lá na pirâmide, entendeu? Assim que funciona o processo. Ah, tá. Agora eu vi que esse Exterminador do Futuro que você tinha salado nem teria percebido. Juro pra você. Nossa, zoou mesmo. Eu não deixava. É bem típico do Luke não perceber essas coisas mesmo, né? Porque o Luke, ele é meio atrasado. Quem tá ali? O que que é isso? Farcou! 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 Que que é isso, velho? Não! Ai, meu Deus! Ai, eu caí! Não! Ah, meu Deus. Eu odeio o Pedro, velho. O Pedro enche o meu saco. Pedro, eu não gosto de você. Calma aí. Agora eu vou atrapalhar o caminho do Coke rapidão. Sai, Pedro! Por que ele vai atrapalhar o meu caminho? Ô, Pedro! Isso não está nas regras, Pedro. Não pode fazer isso. Tá nas regras? Gente, olha a situação do lado do Luke, gente. Jesus amado. Só a bagaça aqui, o negocinho. Ah, não. O que que eu tô fazendo? Eu tô voltando, sendo que eu preciso ir. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Gente, o pior é que só matando... Ah, não. Dá pra matar sem ser na mão, né, gente? É, dá. Gente, ele tá bugado. Para, para, para. Não, 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 não. Sai, Pedro! Peguei. Uhul, uhul, uhul. Muito bom. Vou morrer, vou morrer. Não, Pedro! O Pedro destruiu tudo lá atrás. Eu sei, o Pedro é insuportável. Ô, Pedro, não pode destruir a casa do amiguinho, não, tá? Oi, Luke. Eu não tô destruindo, não. Eu tô matando ele. Sai, sai. Ah, será que então, meu amigo? Sai! Aqui, o raio do bolso aqui. Sai! Toma! Ai, eu morri. Ah, não, gente. Eu tô morrendo muito fácil. Muito boa essa arma, adorei. Sai, Pedro! Calma, ô, col! Matou eu, gente, meu Deus! Tô muito bravo. Sai, Pedro! Agora eu fiquei nervoso com o Pedro. Nossa, gente, deixa eu ver qual é a melhorada. Mas, caraca, eu não sei usar as armas, Col. Ah, é muito difícil. Eita, Berg. Sai, Pedro! Tô, 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 tô. Sai, Col, sai, Col, sai, Col, sai, Col, sai, Col, sai, Col. Não, Pedro! Aê! Ai, foi! Ai, foi, 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 foi. Gente, eu já tô com muito, já. Essas armas são maravilhosas. Ai, gente, meu Deus, o Pedro tá encheu. Olha como é que eu passo aqui, gente. Tá cheio de lava no meu negócio. O que aconteceu, que você se lascou, né, amigo? Deixa eu correr aqui. Vou correndo, meu Deus do céu. Gente, o bicho tá bugado. Eu sei, é só matar ele aí, amigo. Eu vi, ele tá bugadão, mas só matar já era. Tá fácil agora pra matar, entendeu? Agora tem que ver que é mais habilidoso pra chegar mais rápido, entendeu? Não, agora eu vou desbugar ele também. Não vale bugar ele, tá achando que é? É, tem bugado. Gente, quem foi que fez essa barbaridade e destruiu tudo aqui? Nossa, gente, que vegaça. Você tá abrindo pra mim? Não, fui eu. Como é que eu passo aí, gente? Fala pra mim. Que vegaça, mano. Foi um cara comentado com um P que tá aqui no vídeo. Ai, tem alguém atirando em mim. Meu Deus, ferrou. Toma, tira. Entreguei. Luke, entrega também, Luke. O solo pode ganhar em segundos. Luke, você vai destruir a minha casinha. Você vai destruir a minha casinha. Não vale atirar com essas bombas da casinha. Senão vai destruir, não vai ter como identificar o... Eita, o resultado. Deixa eu ver. Eita, Berg. Faltam um minuto e meio. Olha só, gente. Falta um minuto e meio. Não vai dar. Acho que não vai dar tempo. Agora ferrou. Agora ferrou. Ferrou! 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 Gol! O que que foi? Eu caí. Falta um minuto e meio? Bem feito. Eu gosto assim, Pedro. Eu gosto assim. Eita. Ainda bem que eu entendi, querida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não consigo atirar. Vai, vai, vai. Carrega a arma. Carrega. Ai, carrega, velho. Não quer carregar. Ai, ai, ai. Sai, sai. Sai. Não vou perder tempo, não. Vou matar aqui o bicho. Vê, quando vocês estão brigando aí, eu estou indo lá entregar mais um. Ah, gente, não vale o Pedro. Ele enche o saco da pessoa. Ainda vai lá e entrega. Não, não estou gostando. Nossa. Ele é chato. Insuportável. Vou, vou. Estou fazendo um caminho aqui por dentro. Olha só. Muito bom. Sai aqui. Vamos lá. Gente, eu preciso refazer minha ponte aqui, né? Porque acho que foi uma certa pessoa que destruiu minha ponte, entendeu? Não foi, Alco? Ah, não. Eu preciso fazer uma esposa inteira, gente. Não deve preciso. Ai, quase que eu caí na água. Gente. Eita, quem está ali, gente. Aventilou o saco. Que que é isso? Até dentro d'água ele matou. Ah, ferrou. Peraí, gente. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Faltam. Ah, gente. Infelizmente, esse um minuto já passou. Três, dois, um e... Cabou. Eita, que tiro foi isso lá em cima? Lá em cima, cara. Escolha de tiro aqui, ó. Olha só. Acabou o spawn. Detestei. Detestei isso aqui, gente. Olha só. Sai, sai. Só tira aqui essa arma. Sai, Pedro. Calma. Calma, Luke. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Vou passar muito rápido. Passar por aqui. Pelo tempo. Meu Deus do céu. Já acabou o tempo. É, acabou, gente. É que tá. Vamos lá, né? Vamos lá voltar lá para as nossas casinhas. Para ver o que cada um tem. Porque nós vamos decidir quem vai ganhar, quem patou, quem vai usar a esqueta. Deu? Ai, gente. Eu tenho muito pouco. Eu só fiquei matando. Vamos lá. O Luke ficou com duas. Igual eu, né, gente? Eu também fiquei com duas. Eu também fiquei com duas. Muito bom. Ah, Pedro. Isso é mentira. É verdade. Isso é verdade, Cole. Foi muito bom. Foi o episódio que eu fiz mais coisinha. Adorei. Pedro não tem nada, gente. Pedro não tem nadinha. Ah é, Cole? Ah é? Ah é? Ah! Meu Deus. Calma, 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 calma. Esse aqui também. Vai se embora. Vai se embora. Nossa, Berg. Meu Deus. O seu negócio é doido aqui. Muito bom, gente. Mas é o seguinte, ó. Agora a gente vai ter que decidir, né, Luke? Entre eu e você. Quem vai ser o vencedor... O segundo lugar, né? Que vai ficar em terceiro. Agora o negócio vai ser decidido no PVP, hein? Bora. Eu tô explodindo tudo aqui, gente. Tá preparado? Tá pronto. Cadê você? Onde que a gente tem que ir no meio, né? Vamos lá. O Pedro, dá para você parar de usar essa arma que tá fazendo barulho gigantesco? Eita, Berg, o que que o Pedro fez? Ai, meu Deus, você é para eu passar, né, Cope? Tava muito apertado. Agora dá para passar. Vamos lá, então. Então pega aí. Pega um full iron aí no game mod, tá? Pode pegar tudo certinho. Cole. Deixa eu pegar. Oi. Eu acho que vocês poderiam usar essa arminha aqui, hein? Arminha? Não, arminha não. Essa arminha tecnológica aqui, ó. A regra é o PVP, entendeu? Então vamos usar o PVP. Cole, eu tô sem olho. Como assim sem olho? Olha aqui, ó. Eu tô enxergando nada mais. Eita, gente, eu não quero usar a Skid Noob, não, gente. Já vai decidindo aí qual vai ser o que a gente vai usar dessa vez, beleza? Olha lá, o Luke tá sem olho. Ele tá tampando o olho dele. Sem olho. Tô cego. Muito bom. Luke, vai lá do outro lado, lá no outro canto, porque eu vou entrar aqui no game mod. Vamos clarear isso aqui, gente? Tá muito escuro aqui dentro da pirâmia. Vamos clarear isso aqui, entendeu? Vamos, vamos clarear. Meu Deus do céu, gente. Olha isso. Ó, não vale usar arma, viu, Luke? Nada, nada. Nada, eu vou achar um negócio depois. Não, a espada é de iron também. Você pegou a de diamante. Ah, é de iron, tá, tá. Mas vamos ver se o covo vai levar de um negócio, porque a gente tá no ponto 12, né, coach? Então... Verdade! Ah, o PVP na 1.12 é horrível, gente. Olha, dificulte, hard. Agora vocês vão tomar muito dano. Pô, tá vindo em mim já. Vai que você melhorou, tá vindo em mim, covo? É um, é dois, é três e... Valendo! Olha só, venha, Luke. Venha, Luke. Olha, gente, todo mundo fala que eu sou no PVP, mas é uma melhoradinha, vai. O que que é isso? O que que é isso? Eu vou dar força pra todo mundo, hein. Vou dar força. Dei força, dei força, dei força. Não, Pedro. Ah, não, Pedro. Não vale não, Pedro. Ah, Pedro atrapalhou, ele matou eu. Ah, não. Ah, gente, pela primeira vez do Pirâmide, eu estou perdendo, olha só. Ah, não, não vou ter que usar skin, gente. Ah, perro. Perro. Eu vou esquecer pro PVP diferente, gente. Eu vou esquecer pro PVP. Só um tapinha e espera carregar, gente. Eu odeio PVP nessa versão. Odeio PVP nessa versão. Mas, enfim, gente, olha só. Então vocês agora vão escolher a skin que eu terei que usar aqui no próximo vídeo de Pirâmide, tá? Que é vocês que vão decidir. O Exterminador do Futuro tá querendo bater em mim, gente. Deixa eu fazer uma coisa. Quero ver ele bater agora. Não, quero que eu vou. Ai, meu Deus, quase que ele batou eu. Nossa, gente. Mas, enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixa o like pro copo e passa no canal do Pedro e do Luke, que vai estar na minha box e na minha descrição, beleza? Não esquece que é super importante. Eu super recomendo o canal dos meus amigos, tá? Mais Bubatumba. O faraó é o Trabatuba. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.